Fim de semana Fala sorridente, diz que quer me ver Segunda-feira me liga contente Aí eu não aguento e corro pra você Fim de semana eu vou levar você Pra dançar o rô, pra dançar o rô Fim de semana eu vou levar você Pra dançar o rô, pra dançar o rô Segunda-feira me liga contente Fala sorridente, diz que quer me ver Segunda-feira me liga contente Aí eu não aguento e corro pra você Segunda-feira é tanto beijo, é tanto amasso Eu já caio nos seus braços Eu me afogo em você Na terça-feira não tem jeito Eu não me acho, quero amor Pra quarta-feira já não sei mais o que eu faço Fim de semana eu vou levar você Pra dançar o rô, pra dançar o rô Fim de semana eu vou levar você Pra dançar o rô, pra dançar o rô Segunda-feira me liga contente Fala sorridente, diz que quer me ver Segunda-feira me liga contente Aí eu não aguento e corro pra você Na quinta-feira meu coração não sossega Eu fico louco, eu fico doido pra te ver Na sexta-feira uma cerveja geladinha Muito acesa de viver Fim de semana aperto o peito, aperto o fole Tô no forró com você Fim de semana aperto o peito, aperto o fole Tô no forró com você Fim de semana aperto o peito, aperto o fole Tô no forró com você Fim de semana aperto o peito, aperto o fole Na quinta-feira meu coração não sossega Eu fico louco, eu fico doido pra te ver Na sexta-feira uma cerveja geladinha Muito acesa de viver Fim de semana aperto o peito, aperto o fole Tô no forró com você Fim de semana aperto o peito, aperto o fole Tô no forró com você Fim de semana aperto o peito, aperto o fole Tô no forró com você